MÚSICA 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 Fala aí galera, tudo bem? Eu sou a Tainara Torres, conhecida como Formiguinha. E eu tenho uma grande novidade. Dia 29 eu vou disputar o Cinturão com uma das melhores atletas, a Larissa Docinho. Vai ser um grande evento e quem puder estar lá pra ajudar a gente, pra apoiar, eu conto com a sua ajuda, tá? Valeu!